O recorte que a gente vai explorar hoje é o problema do analfabetismo funcional e a indignidade. Estou afirmando taxativamente que o analfabeto funcional é indigno, sim, ele se aceita indignidades. E o que é isso? Vamos decompor isso daí porque ela tem um senso imediatista de ser ofensivo, até pode ser mesmo. Mas vamos tomar a palavra no seu sentido preciso, para além de qualquer expressão de injúria, etc. A dignidade é um ponto de equilíbrio entre ser servil e ser revoltado ou arrogante. É um ponto de equilíbrio. Nós vivemos em meio social, nós estamos na sociedade, nós vamos ter que cumprir coisas, nós vamos ter que nos opor contra coisas e pessoas. E há um meio termo, se você não desenvolve, o meio termo é dignidade. Digno é aquele que bem equilibra a dimensão em que ele serve e a dimensão em que ele se revolta, ou que ele se torna arrogante, que ele se impõe pela força. Esse é o nosso ponto de equilíbrio. Então o que acontece? Se você não desenvolve a inteligência, você fica no patamar instintivo. Instintivamente, todos nós já ouvimos falar do instinto de pertença. O instinto de pertença é o dessa vida social. Por sua vez, ele se funda num instinto mais primário, que é o instinto de fuga e luta. Isso é biológico, ou nós estamos fugindo, ou nós estamos lutando. Isso dentro da nossa dimensão orgânica, corpo, da nossa condição animal, da parte irracional nossa mesmo. É onde o analfabeto funcional fica, ele tem um nível, quando muito, de instinto. A inteligência, bem elaborada, propriamente dito, é a superação do instinto. Então nós superamos nossos instintos só pelo uso da inteligência. E onde nós vamos ter o ponto de mediania, que também é chamado de virtude. Para ficar no meio dessa virtude, demanda-se muita inteligência, demanda capacidade de percepção semântica, demanda senso de proporção, julgamento de muitos detalhes. E a ação decorrente de pensamento, que é decorrente de deliberação. É muito difícil ficar no meio, é muito difícil manter a dignidade, porque nós somos sistematicamente chamados para respostas instintivas. Ou eu vou ser servil, o analfabeto funcional em servidão, gente, é assim, unicarne. Ele quer receber instrução, ele quer receber instrução, ele quer receber instrução, o que eu faço, o que eu faço? Ele acha que se conformar, tá, tá legal, ufa, tô aliviado. Outra ponta do instinto, tá, é a revolta, é a luta. A luta muitas vezes é valorizada, a gente tá vendo aí, a pivetada, a universitária, vai bradar, vai fazer revoltas, isso, etc. Isso é um nível instintito raso, de luta. Luta não é combate, o combate pode ser para manter a dignidade, que é o bom combate, o equilibrado, com foco certo, com objetivo certo, com proposta certa. No nível instintivo, a luta e a fuga são preservações evasivas, são fugas mesmo, tá, mesmo a luta é uma fuga, porque é uma luta normalmente desordenada. Você pega o revoltadinho, no pivetinho aí, o universitário pivete, tá revoltado, tal, berrando, bradando, ele não tem nada para propor. Ele faz uma aparência de luta, tá, ele tá lutando na verdade, ele faz uma aparência de combate, como se ele estivesse buscando a dignidade de alguma coisa, como se ele estivesse indignado, indignação é um movimento para a dignidade, tá. Mas ele não tem nada para propor, nada, 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 nada. Então assim, diferente do combate, o combate tem uma meta decidida, um ponto equilibrado, etc. Por isso que ele é a superação do instinto, só no nível instintivo nós não construímos nada, 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 absolutamente nada. E achar esse ponto de equilíbrio que é chamado dignidade, vem de um afeto da indignação. Nós ficamos indignados com coisas, acontece uma coisa no indigno, é uma repulsa até o corpo, você tem uma tendência fisiológica a ter uma expressão similar à do assustado, porque a inteligência capta um senso de dever e ela capta uma violação desse dever. Então esse movimento de indignação me leva a uma elaboração intelectual de justiça, de injustiça, de harmonia, de desarmonia, que eu tenho que pôr, e aí entra eu, entro eu, me perdoem, tá? Como que eu me comporto? Eu tenho situações em que eu tenho que servir, e que é adequado eu servir, porque há autoridades mesmo, legítimas, autoridades para autoria de preferência, tem situação que eu tenho que me pôr conta, eu vou ter que atritar, e a dignidade é esse meio ponto de equilíbrio, demanda muita inteligência. O analfabeto funcional ele é muito servil, ele é um revoltado, ele nunca é um indignado, ó, eu sou contra tal coisa, então quanto a isso não pode, porque tem que ser outra situação. Agora o revoltado ele fica, ele é contra tudo, sou contra o governo, sou contra esse, sou contra aquele, sou contra o pai, sou contra o que, tudo bem, mas o que você propõe? Não tem nada pra pôr, porque não é inteligente, a inteligência é uma proposição, a inteligência é uma intervenção deliberada, eu vim fazer, ó, estou sendo contra o adolescente, brigando com o pai, porque é contra o pai, porque é o patriarcado, porque é o matriarcado, porque eu não sei o que, tudo bem, mas o que você propõe? Não tem nada pra pôr, porque não tem nada pra construir. É analfabeto funcional? Sim, isso mesmo, é inteligência anã? Sim, é inteligência anã, ele não está lendo toda a realidade exatamente, é uma inteligência menorzinha, não tem a dúvida, é um escapismo da liberdade, não tem a dúvida, vamos lembrar um ponto em que a gente volta sistematicamente aqui muitas e muitas vezes, o fenômeno do analfabetismo funcional, o fenômeno da castração da força da inteligência, é um medo de liberdade, porque a posição servil e a posição do revoltado, ambas são fugas da liberdade, o servil é mais explícito, mandaram fazer, o revoltado também está fugindo da liberdade, porque ele quer destruir, ele quer ter, mas ele não tem nada pra propor, ele não tem nada pra fazer, ele faz uma aparência de que ele tem alguma vontade, não tem nenhuma, ele está até indo contra alguma coisa, mas normalmente de forma errática, mas na medida em que ele não tem o que propor, é nada, ele não está combatendo, ele, e aí ele se perde dentro desse jogo mesmo, ele não se sustenta, tanto se você quer esvaziar um revoltado, concorda com ele, fala concordo, estou de acordo, estou de acordo, estou de acordo, então assim, dignidade é uma virtude, é uma virtude muito rara, demanda muita inteligência, constância, se manter ativo, não se esqueçam que hoje toda pedagogia é orientada a uma maldição, chamada para participar da sociedade, para participar da sociedade, para participar da sociedade, então você tem que aprender, tem que estudar para participar da sociedade, você participa nesse sentido da sociedade, você não serviu o revoltado, nesse sentido raso, tá, se a educação tem um bom sentido, que é formar uma personalidade, fazer alguém inteligente, dar efetiva liberdade para a pessoa, tá, ninguém dá liberdade, você estimula isso daí, tá, então esse negócio da sociedade, a pessoa vai se comportar adequadamente na sociedade, sabendo alcançar esse cenário de elaborar um afeto primário da indignação, ocupar um espaço de dignidade, de justo, e se posicionar adequadamente, estabelecer os combates que sejam bons, sobre mil bons, com proposta para fazer, agora fora disso, fica ali nas pontas, que é o analfabeto funcional que ele está vendo todo dia, ele fica fechado dentro dessa dimensão instintiva de medo e ira de rancorzinho, você está entendendo, e ponto, então assim, não espere dignidade de analfabeto funcional, e é muito difícil, gente, dignidade é muito difícil ter, saber por os devidos limites, saber por limite, simplesmente por limite, é o que o revoltado faz, que tenta fazer, porque não é totalmente ineficaz, agora saber por limite, o limite é esse, pelo fundamento A, pelo fundamento B, e se esse limite for violado, eu vou fazer exatamente essa medida, essa medida e essa medida, isso chama bom combate, aí você passa a ter a condição de propor alguma coisa, que é a inteligência, inteligência é um processo de ação, ah, mas você age, faz coisas, penetra na realidade com algum movimento ativo, construtivo, produtivo, você pode ser inteligente, toda a inteligência pode ser medida, a inteligência pode ser medida por dois critérios, a capacidade empreendedora é a capacidade amorosa, aí você tem inteligência dentro do seu sentido amplo, não meramente cognitiva, mas é uma cognitiva no sentido de efetividade, entre o amor e o empreendedorismo, há uma grande zona em comum, não são a mesma coisa, mas eles têm muito em comum, isso é um exemplo de dignidade, sim, porque é totalmente propositivo, efetivo, e a pessoa não é nem serviu nenhum revoltado, revoltado não ama ninguém, ele só tem esse tipo de discurso, você está entendendo? Dignidade é caminhar para uma autossuficiência, não quer dizer que você nega na sociedade, porque vai ter um ponto de equilíbrio, em que você serve, e vai ter um ponto de equilíbrio em que você manda, mas o problema entre ser opressor e oprimido, que é o reducionismo propriamente da pedagogia paulofreiriana, tipo, ele diz, só tem essas duas categorias, porque está no nível instinto, o nível da inteligência é uma liberdade que transcende tudo isso, que é propriamente essa dignidade, de que eu estou dizendo nesse sentido aqui, então o analfabeto funcional não alcança a dignidade, ele já é analfabeto funcional por causa do meio de liberdade de ser, ele não pode ter autossuficiência, então ou eu mando ou sou mandado, e aí fica uma lógica, que no limite é uma lógica simbiótica, perversa, e muito, muito cruel, que a gente está vendo todo dia, então dignidade tem isso em mente, ponto de equilíbrio, entre o que eu sirvo e o que eu mando, e aí eu posso partir, para o confronto, quando necessário, com foco, com clareza, e eu preciso ser inteligente, ponto, se não desenvolveu a inteligência, fica difícil, e de inteligência não desenvolve assim, vou desenvolver agora, não, é um processo, de muito tempo, começa pelos afetos, isso, aquela coisa toda, tudo o que a escola não faz, a escola está criando um bando de servos, os servos cansam, é muito fácil sair da servidão para a revolta, porque no limite é a mesma coisa, então quando o servo deixa de ser servo, ele é revoltado, aí ele fica revoltadinho um pouquinho, aí depois, devolta para a servidão, e ele faz o jogo, mas o meio é muito difícil, a virtude é muito difícil, trocar um bicho pelo bicho oposto, é muito fácil, meus caras, um abraço, muito obrigado, e aí, e aí, Obrigado.